Em 2016, o Espírito Santo foi destaque positivo em todo o Brasil. Com boa gestão e transparência, o governo organizou as contas públicas e, ao mesmo tempo, realizou investimentos garantindo o desenvolvimento do Estado. Na educação, tivemos o melhor desempenho do país no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Uma conquista que vem do trabalho conjunto entre escolas, alunos, famílias e projetos inovadores, como a expansão da escola viva. A saúde também esteve em evidência com a menor taxa de mortalidade infantil do país, segundo dados do IBGE, além de outras importantes conquistas, como a ampliação do número de leitos e a implantação da rede Cuidar, que leva a saúde mais perto do cidadão. Já os índices de segurança pública também foram exemplos para o Brasil, com a maior redução de homicídios entre todos os estados e a redução de 25% em homicídios de mulheres. É assim que fazemos um Estado que dá certo, um Espírito Santo que se desenvolve, compartilha oportunidades e nos enche de orgulho. Governo do Estado Governo do Estado Tchau, tchau.